Música Vamos lá galera, todo mundo chegando pra perto aí Vamos nessa levada, essa é a levada da alegria hein O meu patuá não é igual ao seu 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 Meu patuá é de infar, o seu não sei quem foi que te deu Meu patuá é de infar, o seu não sei quem foi que te deu A sorra não é jeje, na nua é jeje também A sorra não é jeje, na nua é jeje também Não sou de Angola ou de Queto, minha nação é outra meu bem Não sou de Angola ou de Queto, minha nação é outra meu bem O meu patuá não é igual ao seu O meu patuá não é igual ao seu Meu patuá é de infar, o seu não sei quem foi que te deu Meu patuá é de infar, o seu não sei quem foi que te deu A sorra não é jeje, na nua é jeje também A sorra não é jeje, na nua é jeje também Não sou de Angola ou de Queto, minha nação é outra meu bem Não sou de Angola ou de Queto, minha nação é outra meu bem O meu patuá não é igual ao seu O meu patuá é de infar, o seu não sei quem foi que te deu O meu patuá é de infar, o seu não sei quem foi que te deu